Bom dia, minha gente! Hoje é quarta-feira, mais uma aula gratuita da nossa semana de maratona que antecede a nossa oficina de escrita em relatórios. Hoje é dia 8 do 5, pontualmente às 8 e 5 da manhã, estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre laudo social, sei que tem muita gente aguardando esta aula hoje, então rapidamente vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto, porque nós temos pouco tempo aqui. Sei que muita gente está se preparando para trabalhar, outros já estão no trabalho. Como que está o som aí? Vocês me ouvem, me veem bem? Seguimos aqui para o nosso terceiro tema desta semana, hoje é laudo social. Sei que tem umas pessoas que estão aguardando, então vamos direto ao ponto. Gente, o laudo social, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, eu espero que vocês já tenham assistido a aula de segunda-feira que foi sobre estudo social, que é a partir do estudo social que você vai elaborar o seu laudo, que é o que nós vamos falar hoje, certo? Bom dia, Edna. Deus abençoe seu dia também, Deus abençoe nosso dia. Então, o laudo social, ele é o documento que é produzido após a perícia social. No sócio jurídico, quando fazemos uma perícia social, nós elaboramos um laudo social. Quem diz isso é a professora Fávero, ela fala que no meio jurídico, o laudo ele é utilizado como mais um elemento de prova no processo. Ele tem a finalidade de dar suporte às decisões judiciais a partir de um determinado conhecimento. E que conhecimento é esse? Conhecimento de matéria de serviço social. Então, o laudo social, ele é um suporte para que o juiz possa tomar as decisões dele, baseado naquela prova que a gente vai apresentar, e este laudo vai levar conhecimento em matéria de serviço social. Durante o processo, o juiz, ele precisa de provas para poder tomar as decisões dele. Então, tem prova documental, tem prova testemunhal, tem prova pericial. E o que é essa prova pericial? É a perícia que a gente faz e depois emite um laudo, dizendo para ele daquelas situações, daquelas informações com um parecer social. Então, o que acontece? No laudo, ele vai trazer o quê? Informações importantes e relevantes que foram colhidas durante o seu estudo social. Lá na sua visita domiciliar, na entrevista, na escuta, você vai colocar as informações daquilo que foi observado, daquilo que foi analisado. Tá aí, nesse laudo também precisa conter o quê? Respostas aos quesitos que foram apresentados. Pelo juiz, pelo advogado das partes, pelo Ministério Público. Existem processos que vêm muitos quesitos, existem processos que vêm menos. Então, a depender do processo que você pegar, além do seu laudo, você também precisa responder a estes quesitos. Aquele que não assistiu a aula de estudo social, volta lá na segunda-feira para assistir, tá bom? Para vocês compreenderem agora o que você vai colocar nesse laudo. Porque o laudo, ele traz elementos que servem como base para que o juiz forme a decisão dele. O juiz tem a prerrogativa, a atribuição privativa dele é decidir diante de um processo. E ele só vai formar uma decisão, ele só vai decidir alguma coisa a partir daquelas provas que ele tem acesso. E nós vamos levar um documento que vai servir como um elemento de prova, e ali tem que ter informações fundamentais, informações importantes, que vão envolver ainda os direitos sociais, a viabilização de direitos, a proteção, a prevenção aos riscos, ampliação dos direitos sociais. Mas tudo aquilo que se refere a direito, a proteção, a gente precisa contemplar no nosso laudo. Porque nós estamos levando matéria de serviço social, e isso envolve todas essas situações. Se você está fazendo um estudo social a respeito de uma criança em situação de violência, em desproteção, um idoso em situação de abandono, tudo isso são informações importantes e relevantes para você colocar no seu laudo, fundamentado cada um na sua legislação, tá? Então, eu trouxe isso lá na aula de estudo social, trouxe também um pouco na aula de relatório ontem, e agora aqui o que você vai apresentar ao juiz é um laudo, dizendo de todas as informações mais relevantes, não só descritivas, mas interpretativas, para que ele possa servir de base para ele tomar a decisão dele. Tudo bem, gente? Gente, uma coisa importantíssima a respeito do laudo, além de ter essas informações importantes e relevantes, vocês precisam tomar cuidado com a linguagem, o que a gente está falando bastante essa semana sobre escrita de documentos, então você precisa tomar cuidado com a linguagem que você vai utilizar no seu laudo. O laudo é um documento oficial, é um documento que, como eu disse aqui, ele vai servir como um elemento de prova, ele vai ser anexado a um processo, então a gente não pode fazer de qualquer jeito, você não pode escrever de qualquer jeito. Então, a linguagem do laudo, ela precisa ser clara, inteligível, concisa, técnica, ou seja, ela precisa se restringir pontualmente àquelas informações que se fizerem necessárias à finalidade do laudo, de forma adequada, com uma escrita adequada. Ele deve apresentar uma linguagem escrita que tenha uma boa redação, uma boa estrutura, uma escrita bem definida, bem elaborada, expressando aquilo que você quer comunicar. Porque falar, aí, Jane, nossa, mas se eu estou escrevendo é porque eu quero expressar o que eu quero comunicar. Nem sempre acontece assim, porque se a gente não escrever de forma adequada, pode dar ali uma duplicidade de interpretação. Então, às vezes você quer dizer alguma coisa, mas a forma como você escreveu, a forma como você se posicionou, dá uma dupla interpretação e a pessoa vai ficar ali, e agora? O que essa pessoa quis dizer? Então, a gente precisa ser muito claro, muito objetivo naquilo que a gente está escrevendo. A gente precisa ter uma ordem de escrita que possibilite a compreensão daquele que lê. Não adianta você fazer um documento com um monte de informações importantes, mas colocadas de forma aleatória, colocado fora de contexto. Aí não adianta, porque também vai virar uma confusão o seu documento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa escrita. Não entendi a diferença na prática entre laudo e relatório. Eu fiz aula de relatório ontem, aula de laudo hoje. Assista as duas aulas, faça as anotações, você vai compreender a diferença entre eles, tá? Eu falei nas duas aulas. Só não consigo repetir, porque eu estou com pouco tempo. Ó, vamos lá. Ai, meu Deus. Fiz alguma coisa aqui que não devia. Continuamos. Então, outra coisa. Continuando ainda na linguagem, na escrita do seu lado. Evite colocar termos pejorativos. Evite gírias. linguagem preconceituosa, discriminatória. A gente não utiliza termos, por exemplo, como menor, menor infrator, morador de rua, família desestruturada. São termos que a gente não utiliza nos nossos documentos. São termos discriminatórios. Você não vai ficar colocando, por exemplo, gírias. Por mais que você atenda uma pessoa que fala gírias, você muitas vezes vai ter que traduzir aquilo ali para você colocar no seu documento. Você não pode escrever também coisas com juízos de valor. Ai, eu acho, eu penso. Ai, eu sou mãe, eu senti o que aquela mãe disse. Não. Você tem que fazer as coisas muito bem fundamentadas. Não é com achismos. Tem fundamentação. Você não pode colocar julgamentos a partir do seu ponto de vista pessoal, a partir da sua individualidade. A sua informação tem que ser fundamentada. A sua informação tem que ter base para aquilo que você vai colocar ali. Não é questões pessoais nossas. Não são achismos. Não é aquilo que eu penso. É aquilo que a legislação diz referente àquela situação. E para todas as situações existem legislações, bibliografias, e a gente precisa estudar para poder fundamentar a nossa documentação. Outra coisa importantíssima, gente. Norma culta da língua portuguesa minimamente é o que a gente tem que saber para escrever um laudo. A forma correta de escrever Word, ele tem uma ferramenta que faz correção. Então, ative essa ferramenta para corrigir ali, porque eu tenho pego laudos e relatórios com erros de português absurdos. Então, isso é inadmissível para um profissional de nível superior que está elaborando um laudo social para ser anexo a um processo que muitos profissionais terão acesso e a gente escrever de forma inadequada. Então, se você tiver alguma dúvida daquela palavra, como escreve, como colocar, pesquisa. Pesquisa o sinônimo dela, pesquisa o que significa aquilo. Mas não faça um laudo de qualquer jeito. Não vá para o sócio jurídico achando que é só cadastrar e ser nomeada é mais fácil, que o trabalho não tem tanta responsabilidade. Tem. O caminho é um pouco mais fácil? É. Mas a responsabilidade é muito grande, é tanto quanto todos os outros trabalhos que você tem para fazer. Você vai emitir um laudo com um parecer dizendo que é melhor ali naquela situação daquela criança. Então, não é de qualquer jeito. A gente tem que ter muita responsabilidade para fazer os cadastros, porque quando você faz o cadastro, você está assumindo um compromisso. E um desses compromissos é escrever esse laudo aqui, com competência técnica, com responsabilidade. Então, você precisa se atentar a essas informações que eu estou trazendo aqui. Outra coisa que a gente também tem o cuidado de fazer em documentos técnicos, em documentos oficiais, é não escrever de maneira informal. É escrever de maneira informal. Você não vai escrever de uma maneira pessoal. Eu fiz, eu visitei, eu fui, fulano me falou. Em documentos oficiais, a gente escreve de maneira informal. Porque o laudo, ele não é só seu. Ele é um documento que representa todo um serviço. Este laudo, ele representa um juízo. Quando você vai fazer uma visita, você vai fazer uma perícia social, você está indo em nome de todo um juízo. E aí, você está representando ali. Então, aquela informação não é só para mim. Essa informação é para nós. Porque eu fui nomeada por alguém. Então, aquela pessoa está dizendo a mim e a outras pessoas. Então, evite escrever na primeira pessoa. Escreva sempre de uma maneira informal. Por exemplo, fulano me falou isso, isso, isso. Não. Foi nos informado por fulano de tal. Assim, assim, assim. Ou então, de acordo com ciclano, falou isso, 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 isso. Olha lá, a Noêmia. Segundo, pontuou, afirmou, mencionou. Exatamente, tá? Ou então, tem gente que coloca assim, eu visitei no dia tal. Não. Não é só você. Essa visita foi feita, embora eu estivesse ali sozinha, eu estou representando muitas outras pessoas. Então, o que você pode colocar? Em visita domiciliar realizada no dia tal. Ou então, foi realizada a visita domiciliar na casa do autor, a fim de... Entende? Observou-se, analisou-se, realizou-se. Sempre na terceira pessoa, documentos acadêmicos, você não coloca na primeira pessoa. Porque se você colocar na primeira pessoa, vai ficar parecendo que é um documento pessoal, vai tirar o foco daquilo que está sendo narrado, e o foco vai ficar em você. Naquilo que você ouviu, naquilo que você entendeu, naquilo que você escreveu. E essa situação, ela é bem delicada, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a terceira pessoa, ela torna o texto mais objetivo e menos pessoal. Tira o foco da opinião própria, da sua opinião, e foca nos fatos de fato que foram narrados. Tudo bem? Sim, eu coloco dessa forma. Foi realizado o visita domiciliar, ou então, em visita domiciliar realizada no dia tal. Ok? Aí, outra coisa. A estrutura do laudo. O laudo, ele tem uma estrutura que está lá no Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, artigo 473, traz a estrutura que esse laudo tem que conter. Tem que ter introdução e assunto que quer dizer qual é a demanda judicial, qual é o objetivo, qual é o objeto. Ontem eu expliquei a diferença de objeto e objetivo. Vocês podem ir lá assistir a aula depois de novo para saber aqui. Na introdução, a gente coloca qual é a demanda judicial, qual é o objeto daquele estudo, quais são os objetivos. A identificação. Você tem que colocar uma identificação do autor, o número do processo. Colocar a sua identificação enquanto perito, o seu número de registro no CRES. Metodologia, também expliquei bem detalhada na aula de ontem. Vocês podem assistir a aula de ontem que está salva. Quais são os instrumentos técnicos que você utilizou para construir esse laudo. Claro, gente, sempre específico do serviço social. Quais foram os instrumentos que você utilizou? O que você fez para chegar a esta conclusão daquilo que você está escrevendo? Outra coisa importante que está ainda na estrutura do laudo é o relato analítico. O que é esse relato analítico? É uma construção histórica daquilo que foi estudado, daquilo que foi analisado. São aquelas informações mais importantes que você colheu durante o seu estudo social. Então, a gente precisa descrever agora cuidadosamente, com atenção, com cuidado, respeitando o sigilo, a língua portuguesa. Então, nós temos muitas situações para ficar atentos com relação a este relato analítico, que é aqui, nesta hora, que você vai escrever sobre aquilo que você conheceu daquela família. O que é um relato analítico? É a exposição. No caso aqui, pode ser verbal, mas nós estamos falando de escrita. Então, é a exposição escrita sobre aquilo que você conheceu, sobre um acontecimento, sobre uma narrativa. O relato é relatar algumas informações, relatar um caso, um fato. E é no relato analítico que você precisa fazer o quê? Refletir. Não é só relatar. Você vai refletir, você vai analisar, fazer recortes daqueles dados coletados, aqueles que são mais importantes, aqueles que são mais evidentes, e vai trazer ali no seu relato analítico. Então, olha só, continuando sobre o relato analítico. Ele é uma técnica de escrita, tá? Você vai relatar, você vai interpretar, você vai analisar. Então, é uma técnica que precisa ser desenvolvida. E essa técnica de relato analítico é muito utilizada pelos assistentes sociais em pesquisas de todos os tipos que a gente faz, em narrativas de história. A gente ouve muitas histórias. E a gente precisa, de alguma forma, escrever aquilo ali, de forma adequada. Então, passa aqui pelo relato analítico. A gente vai escrever, por exemplo, com textos familiares. E aí passa por essa técnica aqui. É a forma de você apresentar os resultados daquilo que foi colhido. Na entrevista, no atendimento, na visita. Só que você vai apresentar de forma clara, objetiva, organizada, com bases em reflexões críticas daqueles dados que você coletou. Então, essa parte do relato analítico não é apenas você descrever aquilo que você ouviu. Não é só você transcrever fulano falou, fulano falou, fulano falou, fulano falou. Não. Você vai descrever e interpretar os dados que foram mais relevantes. É ali, neste relato analítico, que você vai explicar as relações familiares, as situações políticas, econômicas, sociais. Você vai descrever, mas também vai interpretar com conhecimento, com análise da situação. Está dando para compreender o que é o relato analítico que faz parte da estrutura do laudo? É nesse relato que você vai apresentar a interpretação daquilo que você coletou. Você vai descrever, mas você também vai analisar e interpretar. muitas vezes você vai ter que traduzir aquilo que você ouviu. Porque embora você vá colocar aquilo que a pessoa disse, tem situações, tem narrativas que as pessoas trazem para nós ali que são quase que impossíveis de escrever da forma como a pessoa disse. Embora em alguns momentos você possa utilizar o SIC, que eu já vi que alguém perguntou aqui, mas isso é uma ferramenta que a gente utiliza, mas assim, muito raramente. Não é proibido usar. Mas você também não vai fazer um laudo cheio de SIC, que é aquilo conforme a pessoa disse. Então, você até pode usar, mas às vezes não há nem necessidade. Se houver necessidade, use moderadamente. Use moderadamente. Já peguei laudo que tem SIC a cada frase, a cada frase, a cada frase. Então, por isso que a professora Fávero, ela disse que o nosso texto, ele não deve ser só descritivo, só descrever exatamente o que a pessoa falou, mas ele tem que ser também interpretativo. Tem vezes que a gente vai ter que traduzir. Então, essas informações que a gente coloca são as palavras que foram ditas, muitas vezes traduzidas, para poder caber dentro de um documento, para ficar adequado numa linguagem de uma assistente social, de uma perita social, dentro de um laudo que vai ser anexado a um processo. Então, muitas vezes a gente vai traduzir. Sim, a gente vai colocar em outras palavras. Então, uma das principais características do relato analítico é a necessidade de você descrever, interpretar, fundamentar as suas análises, dar interpretação para aqueles dados e fazer citações também pode ser muito importante. Você pode citar lei, você pode citar bibliografia, você pode citar, inclusive, quem foi a pessoa que relatou o quê. Ah, de acordo com fulano de tal. Porque, às vezes, na hora da visita, tem várias pessoas que estão envolvidas ali. Então, você pode também fazer referência a quem falou o quê. Tudo bem? Então, ainda seguindo na estrutura do laudo social que está lá no Código de Processo Civil, que é assunto, identificação, relato analítico, que é o meio, esse relato analítico aqui, é a parte principal onde vai ser o seu meio de comunicação, que você vai expor de forma responsável aquilo que a família trouxe para você. Aquela história, aquele contexto. É por meio desse relato que você faz, assistente social, que outros profissionais vão saber o que eles têm que fazer. Nossa, Regiane, traduz aí. é por meio deste relato que eu escrevi, que nós escrevemos, que outros profissionais que vão ter acesso a esse documento, eles vão identificar aquilo que eles têm que fazer dentro das competências profissionais deles, eles vão identificar o que eles têm que fazer por meio daquilo que nós escrevemos. O juiz não conhece aquela realidade, ele não sabe. Que decisão que ele vai tomar? Ele não conhece. Ele vai conhecer a realidade, ele vai tomar algum tipo de decisão a partir daquilo que ele conheceu por meio do que nós escrevemos, por meio do ponto de vista do serviço social. O serviço social produz aquele documento, faz a perícia social, produz aquele documento, escreve do ponto de vista do serviço social qual é aquela realidade e aí outros profissionais que terão acesso ao nosso documento vão fazer aquilo que é a competência deles fazer. o advogado um vai defender, o outro vai acusar, o juiz vai decidir, isso daí não é competência nossa. A nossa competência é informar de forma adequada para que eles desenvolvam o trabalho deles, dentro da competência deles. Então vocês perceberam a importância da nossa escrita? Perceberam a responsabilidade que é escrever um laudo social? Por meio da nossa escrita, outros profissionais vão dar continuidade ao trabalho, outros profissionais vão poder exercer as competências profissionais deles por meio daquilo que eles conheceram do que nós escrevemos. Então o nosso trabalho, o nosso laudo, ele é um documento que gera transformação, gera transformação nas vidas e tudo começa com um bom relato analítico escrito por você e tudo começa por uma boa escrita. Então a gente precisa estar atento com a nossa escrita, seja em laudo, seja em relatório, seja em parecer social. Amanhã falaremos sobre parecer social. Então se preparem que todo laudo tem um parecer. Então nossa quarta aula amanhã será sobre parecer social. Cumprindo o nosso horário aqui nesse dia 8 do 5, iniciamos a aula pontualmente às 8 e 5 da manhã e eu encerro agora o nosso assunto sobre escrita em laudo social. Gente, tenha um bom dia, boa quarta-feira, não esqueçam de compartilhar essa aula. Tudo bem, minha gente? A você que está indo trabalhar, tenha um bom trabalho, tenha um bom dia, uma boa quarta-feira. Seguimos aí pedindo pelo Rio Grande do Sul, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo naquele estado e nós em outros lugares sofrendo junto, né? Temos amigos, temos pessoas muito próximas naquele local, então seguimos aí pedindo a graça, a misericórdia de Deus, doando, fazendo aquilo que está ao nosso alcance fazer. Fale com as pessoas de lá, leve uma palavra de ânimo, de consolo, uma oração, uma doação. não deixe de fazer o bem para aquelas pessoas. São pessoas que nós amamos muito, um estado que eu amo muito e que todos nós temos sofrido com tudo aquilo que tem acontecido. Seguimos firme para continuar trabalhando e que Deus abençoe toda aquela população e todos nós. Beijo para vocês, bom dia!